Devocional Diário Série Restituindo Perdas em 2023 Há um milagre para te restaurar Meu irmão e minha irmã, o que você perdeu? No episódio de ontem, eu abro aqui um parênteses para dizer que se você chegou hoje, volte ao início dessa série Restituindo Perdas. Acompanhe o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no quarto episódio que estamos iniciando aqui agora. Fecho esse parênteses e volto a perguntar O que você perdeu que só um milagre para restaurar? Aliás, a pergunta é Quantos querem de volta aquilo que foi roubado, perdido? Aquilo que foi descaracterizado, despersonalizado, destituído, retirado de você, inadvertidamente, involuntariamente? Talvez enquanto você praticava o bem, estava bem intencionado, fazendo a coisa certa. O servo do profeta Eliseu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, debaixo da direção certa, no caminho certo. Utilizando a ferramenta correta, de repente, o ferro do machado cai na água, ele perdeu sem querer. Aquilo o paralisa, parece até injusto. Perdas que vão roubar a nossa alegria, nosso senso de vitória, de utilidade, de pertencimento. Aquilo que tira você do prumo, do eixo, do rumo. Aquilo que te faz ficar atônito, desestabilizado, desestabilizada. O que você perdeu? Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que a luz do texto em que nós lemos, refletimos, estamos utilizando como base para essa série devocional, quero te garantir a luz da palavra de Deus e sempre a luz das Sagradas Escrituras, que há um milagre te esperando, te aguardando, possível, que tenha o poder de fazer restaurar a tua condição, devolver aquilo que você perdeu, te colocar de novo na ativa, de pé para a batalha, te tornar viável, útil, ativo, necessário, necessária, incluído, incluída. Te faz voltar para o jogo novamente. E eu sei que é o início de uma caminhada, de um novo ano. Quantas coisas nas nossas vidas vão precisar ser restauradas, refeitas, restituídas, reconstruídas, devolvidas. E você não tem muito tempo a perder, senão você vai perder o ano buscando o que é do passado. Talvez nesse primeiro período, nessa primeira parte, nesse primeiro mês do ano, essas coisas já precisam voltar. E há um milagre capaz de produzir essa sensação, essa reparação, para mim e para você. E amanhã, no episódio 5 dessa série, nós vamos falar sobre o milagre da restituição. Os passos para que o milagre aconteça. Deus te abençoe e eu aguardo você. Até lá. E amanhã, no episódio 5 da tarde.